Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra um vídeo de Call of Duty Warzone, é isso aí, o novo modo grátis, é isso aí, grátis, esse modo é grátis, qualquer pessoa pode baixar no Xbox, no PlayStation 4 e no PC, pode baixar aí agora esse modo, são 100GB tá, então começa a baixar logo, são só jogadas aqui há 3 semanas, mas tá aí, é o modo Battle Royale, aí, que o Call of Duty lançou, já tinha lançado no ano passado, né, aquele outro modo que eu não lembro o nome, mas lançaram esse ano também aí, com o Call of Duty aí do Modern Warfare, né, que saiu, e saiu esse modo novo, é isso que a gente vai fazer hoje, vamos testar aqui o modo Battle Royale, ele tem dois modos, tem o Battle Royale, que, Battle Royale, não preciso falar, né, é a mesma coisa que todo mundo já sabe, e tem o modo Sack também, que é bem legal, e como se fosse o Battle Royale, só que em vez de o seu objetivo ser matar os outros players, o objetivo é arrecadar muito dinheiro, ir num lugar e dar, dar esse dinheiro pro helicóptero levar, parece meio que o The Division, quem jogou o The Division aí, tá ligado, é, que era assim que funcionava mais ou menos o modo multiplayer do The Division, né, cara, então, bem legal esses dois modos, mas hoje vamos jogar o básico aqui, vamos jogar o Battle Royale, vamos procurar aqui, a única coisa é que não dá pra jogar solo, tem que jogar, por enquanto, né, ainda não, o jogo não tá, tá em beta ainda, eles tão botando aí, é, como você pode ver na tela, né, eles sempre vão botar beta aí na tela, em algum lugar, então não tá ainda, é, com todos os modos que vão ter, né, vai ter modo individual, vai ter modo em duo, né, em dupla, mas por enquanto tá só disponível o modo em trio, né, então você e mais outras duas pessoas, no caso aqui, como eu não tenho ninguém convidado, né, não tenho ninguém jogando comigo, eu vou jogar contra duas pessoas aleatórias aí, que encontrem, ah, aqui no jogo, tá galera, então, vamos ver aí, por enquanto, geralmente, aparece dois caras aqui, nada a ver, e depois aparece os caras de verdade, vamos ver se foi, kamikaze full BR e o Kalebsa 99, mas é, é isso aí, então é isso aí, é isso aí, vamos ser nós três, a gente vai pular de um avião pra, pra matar muita gente, é isso aí, pode ver, ó, apareceu o beta aí no cantinho, beleza, mas eu vou dar um cortezinho aqui rápido, que demora um pouquinho aqui, quando voltar, já com a gente caindo do avião, beleza, voltamos aqui, começou já a partida, estamos aí no armistício, vamos ver, a gente vai pular aí, vamos ver a nossa equipe, show de bola, temos aí, eu sou a mulher, a mulher de boné, vai estar com um boné meridão, legal, tem duas mulheres de boné, provavelmente só a do meio, eu acho, não sei, mas vamos ver, estamos aí, o jogo vai começar, pode ver, igual todos os Battle Royale, igual o Fortnite, Fortnite, igual o PUBG, e vamos ver aonde a galera vai, eu sou bem ruim, tá, já vou deixar claro aqui pra vocês, eu sou horrorível, mas tá bem legal, eu não gosto muito de modo Battle Royale, mas eu gostei desse modo aqui, viu, tá divertido de jogar, e tem umas paradas diferentes aí dos Battle Royales mais comuns aí, do Fortnite e do PUBG, né, cara, então, eu achei bem da hora, cara, vou ser sincero pra vocês, é, a vez que eu joguei aí com, conversando com a galera mesmo, né, com uma galera assim, que a gente, é, é, entendeu, né, que a gente tava conversando mesmo, em vez de jogar só assim com os caras que você não tem contato, eu consegui ficar em quarto lugar, foi o lugar mais exato que eu fiquei, é, e, ó, a textura não carregou ainda, carregou agora, vambora, 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 dá pra pular, não, essa aqui não quebra, e agora, kamikaze, e aí, kamikaze, a gente vai ter que pular do prédio mesmo, e aí, kamikaze, eu quero arma, kamikaze, tem arma aí, ah, beleza, aqui tem um escudo, ó, ó, o escudinho, você segura o triângulo, ó, ele coloca na frente, é da hora, mó da hora isso, caraca, ele tem uma, uma, vai lá, kamikaze, mata alguém aí, vamos ver, ninguém aqui, cadê o nosso auto-amigo, tá lá do outro lado do prédio, vamos lá, Kaleb, opa, você que atirou, kamikaze, e aí, Kaleb, ó, tem um maluco aqui, ó, Inimigo! Vamos matar ele, Aê! Olha lá, olha lá, já derrubei ele, vai lá, Kaleb, acaba com ele, Kaleb, Cadê? Marca os caras, mano, aperta pra cima, você marca os caras, mano, Olha lá, Boa! Vamos lá, Cuida, cuida, que deve ter gente junto aqui, Pronto! Vai, 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 rápido antes que alguém me mate, Vambora! Vambora, vambora, Não, eu quero, Eu quero, Isso, obrigado! Eita! Ah, não! Ah, não, todo mundo de costas no mesmo lugar! Vamos, Kaleb! Vai, Kaleb, vai, Kaleb, vai, Kaleb, vai, Kaleb, vai, Kaleb! Vambora, vambora, vambora! Beleza! Deixa eu correr pra cá, Carregar a minha arma, Ficar aqui abaixadinho Ah, meu Deus! Oba! Tchau! Vou pegar essa 12 Vocês não tinham matado o cara lá de cima, porra? Que raiva, mano! Ah, meu Deus do céu! E agora a gente vai pra uma parte legal pra caramba e diferente dos... Pelo menos dá pra vocês verem isso! Legal! A gente já morreu rápido! O que é o Gulag? O que é o Gulag? É uma prisão que quando você morre, é a primeira vez que você morre, Você vem pra essa prisão e você tem chance de dar respawn ao você fazer um x1, tá vendo que é um banheiro aqui? Sei lá, é um banheiro de prisão e você pode fazer um x1 contra... Ele tá dando soco aqui, mas não vale nada esse soco, tá? Não tem vida aqui nessa parte. E você fazendo um x1 aqui... Se você ganhar esse x1, você volta a vida aí e volta pra dentro do jogo. Olha lá, vamos ver. Agora eu vou jogar, tá vendo? E legal, eu tô com uma arminha só aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, tá difícil, tá difícil. Ae, consegui! Você viu que abriu o bagulho aqui? Eu não matei o cara, mas abriu ali a missão de eu assegurar aquela bandeira. E foi isso que eu fiz, vocês perceberam. Então vamos voltar agora ali para o Caleb, que está vivo ainda, pelo visto. E aí, Caleb? Vamos cortar aqui. A gente já cai aqui. Já pega uma arminha. Legal que tá sem munição nenhuma, né? Beleza, aqui já tem mais arma. É, fodeu que nenhuma das armas tem munição, tá ali. Ai, ai. Ah, aqui embaixo deve ter. Fala, Caleb, e aí, beleza? Voltei. Legal, aqui uma Claymore. Sempre bom pegar uma Claymore. Essas armas aqui são incomum. Comum. Deixa eu ver. Beleza. Vamos pegar aqui. É isso aí. Vamos embora, Caleb. Vamos embora, vamos embora. A gente tá, beleza. A gente tá dentro. Eu não sei como o Battle Royale, né? Tem o bagulhinho ali e tal. Deixa eu pegar uma 12 aqui. Eu gosto de 12. Tem gente lá, Caleb? Tá. Ui, ui. Atrás, atrás, atrás. Vamos, Caleb. Puta. Ai, ai. E tá aí, galera. Esse foi o nosso... Ah, não. Pera aí. O Caleb pode voltar. Ah, é verdade. O Caleb pode ir no Gulag ainda. O Caleb pode ressuscitar. E tem outra coisa que é bem legal. Vamos ver aí o Caleb agora. É... Que é o seguinte. Vocês viram que eu morri já duas vezes. Então já era pra mim. Não. Não é assim. Quem jogou a Apex Legends, tá ligado? Que a mesma coisa pode acontecer aqui no Call of Duty, que você pode comprar os seus amigos de volta. Tá vendo lá embaixo? Embaixo do meu nome. Embaixo do nome do Caleb, lá no canto inferior esquerdo. Tá vendo? Olha lá. Tem o meu nome. Tem o nome dele. Tem a vida ali. E quando você tiver 4.500 de dinheiro, você pode achar alguma... Essas caixas dentro do mapa. O que essas caixas fazem? Elas te dão oportunidade de você comprar vários itens. Você pode comprar um ataque aéreo. Pode comprar uma turret. Pode comprar até o seu amigo de volta. Você pode reviver o seu amigo. Mesmo que ele já tinha morrido há muito tempo. Pode ver que o outro cara que tava no nosso grupo ali, ele já saiu. Ele nem quis mais fazer nada. Mas você pode fazer isso. Você pode comprar. E por exemplo, você pode ficar, sei lá, meia hora vendo um cara que joga no seu time que joga muito bem. E o cara joga muito bem e tá sozinho. Ele conseguiu sobreviver até o ponto que ele consegue comprar você de volta. Você não está fora do jogo ainda, entendeu? Então, é bem legal. Eu achei bem legal essa mecânica. Porque eu acho que esses modos do Battle Royale, a maior parada dele é isso. É meio tedioso. Você fica um tempão sem fazer nada. E de repente, quando você faz alguma coisa, você morre. E daí acaba o jogo pra vocês. Tem que começar outra partida, tá? Então, eu acho meio chato isso. Mas esse aqui não. Ele dá um... Por conta que essa conta de você reviver e tal, ele te dá uma melhoria nesse quesito, né? Você consegue ter mais... É... Ter mais liberdade aí. Mais até uma... Eu diria que uma... Uma... Como é que é que fala? O Caleb conseguiu vencer aí. Mas mais uma estratégia pra você poder aí jogar em equipe, né? Que eu acho que é o modo mais legal, né? Solo nesses modos. Sinceramente, não vejo muita graça. Mas em equipe é bem da hora. Bem divertido. E vamos ver. Se o Caleb não tem dinheiro... Eu tinha dinheiro. Eu tinha 4.500 ali, como vocês podem ver. E é 4.500 exatamente o que custa pra você reviver a galera. E eu ainda posso dar dica pro Caleb aí. Vamos esperar ele cair no chão. E tá vendo? Eu apertei pra cima, ó. Apareceu lá, ó. Tá vendo aquilo que apareceu? Tem um carrinho de compra ali. Isso é aquele lugar que ele pode comprar. E comprar a minha... A minha volta aí pro jogo, tá ligado? Então foi isso que aconteceu. E agora o Caleb não tem dinheiro pra me comprar. Ele tem 4.500 só. Mas se ele conseguir pegar dinheiro aí durante o... É... Perante o mapa aí, né? Enquanto tá rolando a partida. Ele pode tentar me reviver. É... E fazer com que as chances dele fiquem maiores, né? É sempre melhor quando tem alguém junto com você. Mesmo que seja um cara ruim que nem eu, né? Mas... Fazer o quê? Ah... Eu... As duas vezes que eu morri foi por trás, né? Então... Né? Fazer o quê? Vamos ver se o Caleb vai... Vai demorar pra ele pegar dinheiro aqui. Mas vamos dar uma assistida. O que que ele tá fazendo? Fazendo cocô? Tá esperando alguém? Tá ouvindo barulho, eu acho. Aí, ó. Botando um baguninho. Já pega as armas, Caleb. Vai lá. Vamos, Caleb. Tenta me reviver, Caleb. Eu sei que ele não tem dinheiro, então eu não vou. Porque eu podia ficar ensinando o saco dele. Quer ver, ó? Ué? Não dá mais? Eu tô apertando aqui. Era pra apertar pra cima. E era pra... Pra... É... Não tá indo. Não sei por quê. Ah! E tem isso aí também, ó. Pra aproveitar que o Caleb pegou, eu ia mostrar pra vocês. Não tinha achado nenhuma. Mas sim, você viu que ele pegou um negócio ali chamado oportunista? Você tem missões dentro do modo Battle Royale. Não é só você ficar fazendo as coisas e matar outras pessoas. O jogo também te oferece missões que você pode pegar. E tá vendo ali no caso deles? São colectar três caixas naquele tempo ali, cinco minutos. E você tem que ir... Ele mostra no mapa onde estão as caixas. E você vai lá, você pega a loot de novo. Você ganha novos itens, pá. Geralmente são caixas boas. É... E você também ganha... Se você completar a missão, você ganha um bônus. Você ganha um bônus de XP. E ganha também um bônus aí de dinheiro. Pra você poder... É... Fazer isso. Comprar as outras... Os outros itens aí que tem no meio da partida, né? Então é bem legal isso. E dá... Às vezes aquele negócio que eu falei, né? De você ficar com tédio. Você fica sem fazer nada. A maior parte do tempo que você não encontra outras pessoas. Isso ele dá uma modificada, né? Porque ele faz com que você... É... Possa fazer isso, né? Possa ter algumas outras missões aí. Pra você fazer. Enquanto você tá simplesmente explorando o mapa, né, cara? Então é bem legal isso. É... Não dá pra ir por aí não, Caleb. Tem que dar a volta. É... É bem legal. E é uma modificação. Eu gostei. Eu gostei disso. Achei divertido. E é uma... Caramba, o Caleb não tem mínima noção de geografia, hein, Caleb. Tem que ir pra fora, Caleb. Caraca, mano. Não, tá pra fora. Aê, Caleb. Ele desistiu, eu acho. Vamos ver. Ele já tá com 2.700. Será que ele vai me reviver? Eu acho que não. Mas vamos dar uma olhada. Vai, Caleb. Então, cara, é isso aí, galera. Eu não sei se eu vou ficar esperando o Caleb aqui. Eu acho que ele não vai tentar me reviver. E se for, eu acho que vai demorar demais. E vocês ficarem aqui vendo, né... Né? Né? Vocês entenderam? Então, vamos ficar vendo aí. Vamos ver. Ele pegou mais dinheiro aí. Beleza, Caleb. Vamos lá. Falta mil só. Talvez ele consiga me reviver. Vamos ver. Se o Caleb vai ser gente fina ou não. Ou se ele vai querer a minha presença, né? Às vezes... Não quer, né? Fala, não. Esse cara é muito ruim. Mas... É isso aí, cara. É um modo bem legal. De graça, cara. Meu, é excelente. Na moral. Tem toda a qualidade que tem o Call of Duty, né? Isso, gente... Apesar do Call of Duty, ele tá sempre fazendo mais do mesmo, né? Mas sempre faz o mais do mesmo com qualidade, pelo menos. O jogo sempre é muito divertido de atirar. É divertido de você fazer o gunfight, né? É muito bom. O gameplay do jogo é muito bom, né? E também tem gráficos excelentes, como você pode ver. E de graça... Eu acho que não tem Battle Royale melhor que esse. Em primeira pessoa, né, cara? Com certeza é sensacional. E o modo é bem divertido. Tem umas variações bem boas. E tem aquele outro modo também que eu falei pra vocês do dinheiro. Que é um modo bem divertido também de se jogar. Beleza, pessoal? Mas é isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de deixar aquele joinha maroto aqui pra gente na divulgação. Não esqueçam também de seguir as nossas redes sociais. Pra você não perder nenhum conteúdo que a gente posta por lá. E também de se inscrever aqui no canal. E clicar no sininho pra você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Dos vídeos que a gente posta aqui. Toda segunda, quarta e sexta. No canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, aí... Já falei tudo isso. Então eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... Eu morri. 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 Morri.